Urgente, Deolane Bezerra acaba de ser preso por causa de jogos ilegais e lavagem de dinheiro no Recife. É, meus amigos, a doutora, ela acabou caindo na malha fina aí. Uma operação feita pela Polícia Civil contra uma organização criminosa voltada a práticas de crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Vocês sabem do que nós estamos falando. Com isso, ela foi conduzida à prisão lá em Pernambuco, no bairro Boa Viagem, na zona sul do Recife. Levada aí para o Departamento de Repressão de Crimes Patrimoniais. E todas essas informações, ela vem da fonte do IG1, confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco. E olha que loucura, gente. Nessa operação, foram 18 mandados de prisão que foram expedidos, além de 24 mandados de busca e apreensão no Recife. E tem outros estados envolvidos, além de Campina Grande, Pernambuco, Barueri, São Paulo, Cascavel, Curitiba, até mesmo Goiânia. E a polícia também determinou o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves, embarcações, além de bloqueios ativos no valor de 2,1 bilhões de reais. E não para por aí, porque também tem, gente, o bloqueio da entrega de passaporte, suspensão do porte de ar de fogo e cancelamento do registro de ar de fogo. Meu amigo, a coisa está mais séria do que eu imaginava. Acordamos com essa bomba. Qual é a sua opinião sobre todas as atualizações sobre esse caso? Você já pode nos seguir aqui que nós iremos trazer para todos vocês, beleza? Obrigado. Obrigado.